Companheira Mônica, professora, candidata a deputada estadual pelo PT, pela Frente Brasil da Esperança. E nós precisamos ter candidaturas como desta, companheira mulher combativa, de outras tantas companheiras mulheres e homens, para formar uma base de mais amplitude e sustentação para o governo do Estado, que o povo há de eleger, Edgar Preto, nosso governador, com o Pedro Ruiz de Vice. Então, Mônica, tudo de bom para ti, tá? Torcemos para que tu seja uma das eleitas para formar essa bancada na Assembleia Legislativa, de reforço à política que há de ser exercida em nome do povo que votará, Edgar Preto, governador e Lula, presidente da República. Tudo de bom, Mônica. Boa luta. Mônica, 13, 7, 8, 9.